Nasci no interior do distrito de Capão Grande, que era distrito de Vacaria, em 1936. Então, naquela época, no campo, a minha mãe, quando me deu a luz, ela ficou muito doente, foi para o hospital, em Vacaria, e aí eu fiquei com as cuidadas das minhas tias. Aí, na minha infância, eu passei no interior, bem no campo mesmo, porque eu tinha uns 4, 5 anos, eu comecei a ficar muito curioso. Eu gostava de tudo, de coisas que eu enxergava diferente, eu gostava de copiar. Não sei porquê. Eu não conhecia moinho. Aí fui no moinho, ficava próximo da nossa casa, cheguei lá, aí vi aquela enorme roda, aquela roda d'água, que aparece na televisão, às vezes, assim, uma roda d'água. Hoje é bucólico, né? Lá, visitar os moinhos coloniais, né? Então, eu fui lá e vi aquela roda, fiquei encantado, aquela água, a água fazia tocar a energia. Mas eu fiquei tão curioso aqui. Ah, cheguei em casa, não tive dúvida, tive que resolver, pensei em fazer uma roda daquelas. Mas aí era criança, não tinha ferramenta, né? Aí tinha um senhor que trabalhava lá em casa, que ajudava lá no serviço do campo, né? Aí ele era muito paciencioso, ele resolveu pegar um serrote e cortou e fez direitinho, fez uma roda d'água. Aí, aquela roda, roda, girando sempre. Isso na minha criancice, né? De copiar as coisas. Eu não gostava de andar a cavalo, isso é coisa que eu detestava a lida do campo, assim, andar a cavalo. Que era o normal, nas crianças, naquela época, era muito normal a pessoa andar a cavalo no campo, não tinha carro, né? Aí depois eu conheci o primeiro automóvel, assim. Ah, eu fiquei encantado com o cheiro da gasolina. Passava um automóvel antigo, né? Trinta e poucos, quarenta ali. E os pneus, ficava aquele rastro do pneu no chão, no barro, assim, ficava tudo marcadinho. E eu ficava olhando aquilo ali. Ficava encantado com aquilo. Aí todo mundo dizia que eu teria que ser engenheiro. Tinha que ser engenheiro. Realmente eu tinha essa propensão, né? Tanto que depois, quando eu tinha meus quatorze anos, o primeiro emprego que eu consegui foi trabalhar na oficina mecânica. Bom, aí fui trabalhar na oficina mecânica. E em cinquenta e um eu entrei no emprego formal de balconista de alto pés. Uma profissão que me aperfeiçoei naquela profissão. Terminei vindo para Porto Alegre e arrumei um bom emprego aqui em Porto Alegre por causa dessa profissão. E naquela época, eu tinha memória muito boa para números. Eu era capaz de decorar todos os números das prateleiras que tinha lá. Tudo que tinha lá de peças, porque as peças eram todas numeradas, né? E eu sabia o número de cor de cada peça. Era uma coisa que aperfeiçoei ao longo do tempo. E isso me ajudou depois no direito. Com os códigos. Decorar os códigos. Os artigos dos códigos. Isso aí, para mim, me ajudou muito depois, mais tarde. Bom, dessa fase ali, aí comecei a trabalhar. Ah, claro, para aquele tempo, eu não estudava, porque tinha que trabalhar para dar um auxíliozinho na família, para meus irmãos, tudo pequeno. Até que eu fui para o Exército. Em 57, eu fui para o Exército, Terceiro Batalhão Rodoviária, em Vacaria. Lá, aprendi muito. Primeira coisa que aprendi é disciplina. Que ainda mantenho até hoje. A segunda, uma obediência à hierarquia. E me ajudou muito. Lá no Exército, eu saí. Quando eu saí, que eu dei baixa, eu recebi um diploma de honra e mérito por eficiência e disciplina. Era o título. Recebi esse título. Foi o primeiro diploma que eu recebi de honraria. Foi do Exército, lá em Vacaria. Tinha um comandante lá que gostava do meu trabalho e tal. Me sugeriu um emprego aqui em Porto Alegre. Era a minha meta. Vire para cá, trabalhar e ao mesmo tempo estudar. Então, aqui tinha os colégios à noite, noturnos. Lá na minha região não tinha. Lá Água Vermelha. Tinha, parece que em Passo Fundo já tinha. Mas aí não tinha também o mercado de trabalho. Aí quando eu vim para cá, o mercado de trabalho aqui era melhor. Inclusive pagavam mais. Estudavam no Anxeta, no tempo da Duca de Caxias, o Anxeta Velho. Eles fizeram um curso para os trabalhadores que queriam preparar o exame de admissão ao ginásio. Eu fiz o curso e depois fui aprovado no Colégio Emílio Meir. Aí, nesse meio tempo, abriu em Lagoa Vermelha um curso noturno de ginásio, com o ginásio noturno. Aí um ex-empregador meu veio para cá, olha, agora tem um curso lá em Lagoa Vermelha, você pode ir para lá, quer trabalhar comigo? E me pagava mais que Porto Alegre. Voltei para Lagoa Vermelha. Por quê? Porque aí o meu sonho de cursar o ginásio continuava de pé, né? Nesse meio tempo, começou aqueles movimentos estudantis, né? Vai, União Estudantil, todos esses movimentos da rapaziada, né? Daquela época, né? E comecei a participar daquelas reuniões com eles, assim, comecei a dar um palpite, porque era mais velho, né? Sabia mais da vida, tinha mais experiência de vida, né? A gurizada começou a se entusiasmar comigo, né? Esse cara tem jeito de ser presidente do Grêmio Estudantil, coisa assim, né? Aí começaram a fazer aquele movimento, que resultaram em que eu trabalhei na criação da União Lagoense de Estudantes, e fui eleito o primeiro presidente da União. Mas a grande preocupação minha era com a criação de um ginásio noturno público, estadual, de graça. Esse era o meu sonho. E aí, como presidente da União de Estudantes, mobilizei alguns colegas e companheiros da diretoria, e comecei a fazer um movimento de verificar quantas pessoas tinham interesse no ginásio noturno, de trabalhar e estudar à noite, um ginásio público. Reunimos um monte de assinaturas de alunos das escolas do município, e pegamos o apoio da comunidade, né? As pessoas representativas, aqueles clubes de serviço, maçonaria, rótere, todos esses órgãos que tem na comunidade, e eu peguei a assinatura de todo mundo apoiando o nosso projeto. Feito isso, aí tínhamos que falar com o Brizola. Aí o meu chefe, que era o prefeito, ele disse, olha, vamos conseguir uma entrevista com o Brizola, mas nós vamos ter que ir lá na inauguração da hidrelétrica do Jacuí. Ele vem lá porque o presidente da república vem lá para inaugurar a hidrelétrica, que era o Jango. Aí me apresentaram para o Brizola, pegaram o Brizola por lá e puxaram por lá, o prefeito, que era muito amigo dele, e puxaram, olha, tem os meninos aqui, quer falar com o senhor. Aí ele parou e, o que é que os jovens querem? Olha, governador, nós estamos com um problema em Lagoa Vermelha, temos uma listagem aqui de tantas pessoas que precisam entrar num ginásio, e são pessoas pobres que não podem pagar. Aí ele pegou o papel, é um dossiê, né? pegou e chamou o chefe, um ajudante dele de ordem, um capitão, por exemplo. Fulana, entregue esse documento para o Justino amanhã de manhã. O Justino era o secretário da Educação. Você me entregue para o Justino amanhã de manhã e eu quero despachar isso aí. Dito e feito. Ele entregou, antes de sair, saiu o decreto, criando o general estadual de Lagoa Vermelha. 63, então, eu cheguei a assumir um cargo de subprefeito do município de Lagoa Vermelha por uns meses, e depois de secretário do município. terminada a gestão do prefeito, eu aí fiquei desempregado, claro, porque o prefeito seguinte veio à Revolução, de 64, e o prefeito ficou com medo de nomear alguém que tinha passado envolvido com a esquerda. Bom, aí a minha saída é o concurso público. É a única coisa que eu tenho. Aí, quando eu estava para vir fazer um concurso para ex-ator estadual, quando cheguei de fronte à igreja matriz, encostou a viatura do exército e me pegou. Só me convidaram, fulano, vem cá. Entrei, né? Fiquei dez dias incomunicável. Mas, depois foi para me transferir para a Vacaria, no quartel em Vacaria. Depois, tá, terminou o inquérito ali, nós fomos soltos. Aí, eu não, achei que terminou ali, né? Digo que terminou ali. Voltei para Porto Alegre para completar o ginásio, né? E completei o ginásio do Dom João Becker. Aí, eu já tinha uma namorada e tal. E estava na época de noivar, assim. Mas, nesse meio tempo, eu estou indo para a Lagoa Vermelha, de ônibus, encontro no ônibus um ex-colega meu do ginásio. E ele vem cá, você, o que você está fazendo aí em Porto Alegre? Eu trabalho na improdutora americana ali, né? E ele sabia que eu era, conhecia muito o ramo de autopecia numa agência Chevrolet. Dizem cá, você não tem interesse de voltar para o interior, assim, para uma agência Chevrolet que tem um cargo de gerente lá. Dia 2 de janeiro de 1964, eu estava lá em Erechim já, me preparando para trabalhar lá na Chevrolet de Erechim. aí Chevrolet de Erechim. Bom, agora, eu estava com o meu casamento já previsto para janeiro, 23 de janeiro. Naquele tempo, as pessoas casavam, os jovens casavam, logo tinha que ter filho, né? Então, isso aconteceu comigo. Só que, nesse meio tempo, quando chegou lá por junho, por ali, assim, em junho, minha mulher estava lá gravidez, há uns meses de gravidez, eu recebi a visita oficial de justiça me citando para uma ação penal na Auditoria Militar de Santa Maria para responder sobre o crime contra a Lei de Segurança Nacional. Ah, caí por terra, que não, eu nem tinha mais, não, nem tinha mais pensado naquela história do inquérito, né? Ah, aí foi um choque, né? Para mim, para a minha mulher, né? Ela grávida, tudo. Vamos fazer o quê? Vamos ter que, encarar. Mas aí foi um, foi uma situação bem delicada, assim, um estresse mental que foi uma coisa fantástica, né? Aí fomos responder o tal de processo em Santa Maria. E foi, foi. Durou tempo. E terminou que fomos, somos absorvidos pela prescrição. Porque passou tanto tempo, né? Eram muitos, muitos réus, né? deputados, eram todos do mesmo grupo, né? Então, isso aí ensejou a demora do processo. Aí eu estava fazendo o quê? Estava fazendo contabilidade. Nesse curso de contabilidade é que me surgiu a ideia de fazer direito. Porque nós tínhamos as cadeias de direito usual, direito comercial. Tinha umas cadeias de direito no curso de contabilidade. Aquilo ali me chamou a atenção para o direito. Em janeiro já fizemos o vestibular e entrando na faculdade de direito e passo fundo. Quando eu entrei no direito já comecei a me inclinar para a magistratura. O estudo do direito já me começou a me chamar a atenção para a magistratura. Mas o que mais influenciou mesmo a magistratura foi após o exercício da advogacia. Eu já estava trabalhando há uns 15 anos como advogado e aí entrei na magistratura. Primeiro fiz o concurso para procurador da Fazenda Nacional, que é onde eu entrei aqui. e depois logo em seguida estavam as provas de juiz federal. Aí fui aprovado o juiz federal. Isso tudo em 86, 87. Em 88 eu tomei posse com o juiz federal em passo fundo. Eu fui o primeiro juiz titular da Vale, passo fundo. Porque eu teve sempre o substituto. O primeiro juiz que atuou lá foi o doutor Aripar Gendler, que era depois ministro. Mas eu fui o primeiro juiz nomeado para o passo fundo. Porque lá naquele tempo ele tinha o nome de vara única de passo fundo. Foi um foi uma experiência. Cheguei lá um monte de processo, né? Tinha muito processo. Era na galeria mazolene que ficava a vara federal. E lá em passo fundo consegui me entrosar bem com o pessoal lá com a comunidade de passo fundo. Mas eu trabalhava dia e noite que lá eu levava as pastas aquelas pastas do correio, aquelas malas do correio, a mala verde, levava ela cheia de processo para trabalhar em casa à noite. O passo fundo foi uma experiência muito rica para mim. Já o passo fundo eu trabalhei de 88 até 94. Lá presidi a solenidade da inauguração da pedra fundamental do prédio de passo fundo. Negociei com o prefeito o terreno. Foi na minha gestão lá em passo fundo. E lá em passo fundo eu tive julgamento assuntos importantíssimos. Por exemplo, a invasão dos índios. O levanto dos índios que vieram aqui para a região de Getúlio Vargas ali perto de um lugarzinho chamado Votouro ou coisa assim. Esses indígenas reivindicavam as terras que aquelas terras aqueles colonos ali seriam terras indígenas e que eles tinham direito de entrar lá e invadiram todas aquelas colônias todas lá. Não só invadiram começaram a estuprar as meninas. Foram abusados. Aí veio um pedido eliminar e eu consegui imediatamente e eu digo não, vamos, não, e eu chamo já requisitei abrigado e digo não, não tem nada, como é que vamos fazer o barbarismo disso aí com as criaturas que estão lá trabalhando. Ah, deu uma confusão, uma confusão. E aí veio o bispo não sei da onde, as entidades indigenistas, a FUNAI, não quero saber, não quero saber, vamos discutir na justiça os direitos de cada uma, não entrar nas propriedades que estão trabalhando há 50 anos e agora você quer tirar de uma hora para outra? Pessoa que já tem a terceira geração morando naquela terra? Ah, isso aí foi foi tenebroso isso aí mas saiu também deu tudo certo e lá em Passo Funda aconteceu uma outra situação interessante promulgada a constituição de 88 promulgada a constituição uma funcionária da Receita Federal adotou uma criança adotou uma criança e ela entendeu que ela tinha direito da licença maternidade e examinei o caso concedi a liminar para ela dando a licença maternidade para ela porque afinal de contas ela estava precisando de um grande serviço à família e aquela liminar sabe foi um 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 rastilho de pobre em todo o Brasil até uma câmara de vereadores lá no lado não sei da onde eu recebi uma homenagem que eu nem conheço porque eu tinha reconhecido o direito de uma pessoa que estava prestando um grande favor à família que era uma moça funcionária da Receita e bem remunerada que podia dar uma boa educação para a criança por que ela não tinha direito de ter auxílio maternidade para ficar cuidando da criança claro que tinha na minha na minha visão e passou outra questão também interessante que eu julguei bastante foi o direito dos trabalhadores sem terra a receber o salário mínimo ainda tinha discussão se tinha direito não tinha direito eu dei direito para todo mundo aí o tribunal aqui mudou minha decisão mudou minha decisão caçou a minha sentença posteriormente o Supremo manteve a minha decisão para mim eu acertei eu acertei em favor das pessoas que precisavam fui convocado para substituir o doutor Falcão na época na primeira turma eram 60 dias de férias dele eu para substituir ele tinha que trabalhar em todas as matérias que era penal era tudo tudo porque naquela época não tinha essa divisão de turmas era tudo igual todos recebiam os mesmos números de processos tudo igual e era a ministra Helen que ficou de presidente da turma porque o Falcão era o presidente e a ministra Helen era o vice-presidente pela antiguidade era ela o doutor Vladimir também atuava nessa turma e o ministro Aripar Gendler também que era com quem ele trabalhava foi uma experiência muito interessante para mim porque eu pude ali organizar depois mais tarde quando eu teve notícia da nomeação eu pude organizar a minha equipe com base nos servidores que já tinham trabalhado comigo e peguei um deles que foi o Giroto digo monta meu gabinete Giroto eu quero que você escolha as pessoas que você acha que tem o meu projeto é prestação jurisdicional eficiente e rápida mas essa experiência aqui no tribunal foi muito boa eu aí aprendi a trabalhar no colegiado quando eu fui nomeado eu já estava trabalhando no colegiado aí nós montamos com a doutora Ellen aí veio como aumentou o número de juízes deu a possibilidade de especializar umas turmas aí nós criamos uma turma especializada só em direito administrativo presidenciário e civil enquanto tinha a primeira turma ela ficou com penal tributário e trabalhista primeira turma aí nós ficamos com a doutora Ellen ela inaugurou a quarta turma e eu fiquei com ela na quarta turma até ela ir para o supremo e aí fiquei eu de presidente da turma ela era presidente da turma e depois fiquei substituir a doutora Ellen foi uma experiência muito interessante aquela lá também na quarta turma e aí coincidiu que no final do meu mandato quando eu saí eu pedi para sair uns dias antes da presidência para mim terminar na quarta turma e terminei na quarta turma assinando a minha jurisdição na quarta turma do tribunal entrei na quarta e saí na quarta turma eu renunciei ao meu mandato três dias antes que foi um caso o primeiro caso que existiu no tribunal de renúncia como vice-presidente eu consegui minha equipe quando eu digo eu consegui aqui só se consegue com a equipe ninguém consegue individualmente fazer alguma coisa só a equipe conseguimos zerar o gabinete da vice-presidência que estava lotado de processos esperando o exame dos recursos especial e extraordinário e isso nós zeramos fizemos uma meta pessoal da equipe bem azeitada fizemos uma meta vamos limpar todos os processos estão pendentes porque a pessoa ganha ou ganha ou perde aqui e depois ficam dois anos aqui na vice-presidência não pode ser isso não pode isso é inadmissível resultado nós conseguimos fazer em 48 horas a decisão e despachar o processo para Brasília acabava tudo entregamos zerado a vice-presidência em toda a minha carreira eu sempre tive centrado na parte social eu nunca me desvinculei do aspecto social da jurisdição isso aí foi na minha carreira como advogado eu fazia eu destinava 30% da minha carga de trabalho para atender as pessoas necessitadas sempre fiz assim 30% da minha carga horária eu tinha que destinar para atender pessoas que precisavam do serviço do advogado fiz isso e para mim foi a melhor coisa que eu aprendi muito aprendi a parte humana das relações das pessoas e eu acho que isso aí para mim foi a melhor universidade que eu tive é trabalhar com as pessoas que mais necessito de outras sempre que a gente possa que a gente pode servir alguém é a melhor coisa que tem eu digo experiência própria me sinto muito bem e tenho tido essa oportunidade e o direito foi uma das coisas que me oportunizou muito isso de auxiliar as pessoas auxiliar com o meu trabalho foi me valeu muito o curso de direito e e isso aí tem um tem um uma razão de ser na minha infância na minha adolescência e depois na minha juventude em que eu comecei a estudar as questões sociais principalmente já como liderança estudantil eu comecei a ter contato com as lideranças que defendiam a reforma agrária a reforma urbana a reforma política essas coisas todas isso aí tudo tinha lá em 64 chamadas reformas de base preconizada pelo João Goulart então isso aí foi impregnado na minha mente e isso eu trouxe para o poder judiciário para humanizá-lo primeiro compromisso que eu tenho aqui com o presidente do tribunal é achar uma solução para esse povo que está aqui do lado aqui passando fome morrendo criança por leptospirose isso aí é inadmitível que uma casa de justiças tem um entorno de injustiça essa foi a minha primeira preocupação criamos uma comissão uma comissão especial para resolver esse problema designamos um assessor só para atender isso aí e começamos a investigar onde tinha terreno da União onde possibilidade de ter um terreno da União porque tinha já uma liminar já concedida pela justiça já tinha uma ação de criticação de posse já julgada favorável à União para retirar o pessoal dali e quem é que vai executar uma sentença dessa com cento e tantas famílias ali crianças eles botaram na rua será que isso é justiça a lei está do meu lado mas isso é justiça fui lá na receita consegui um encontro com o delegado do patrimônio da União e cheguei lá para ele e disse olha esse clima que está aí fora que estão vendo ali vocês não gostam vocês querem a solução nós do outro lado com a Casa de Justiça também queremos solução qual é a solução arrumar um terreno para implantar uma vila não tem outra saída ou vamos largar esse pessoal na rua aí ele se comprometeu comigo não pode deixar que eu vou achar um terreno e localizaram um terreno lá perto do aeroporto logo depois da Zampronha acharam um terreno lá que cabia lá mais ou menos umas 70 famílias talvez 80 quem sabe aí quando a Zampronha ficou sabendo que lá ia ser instalada uma vila eu imagino eu imagino que eles não gostaram da ideia porque ele chegar não nós fazemos o seguinte nós compramos uma área o dobro dessa aqui em troca e para eles era bom negócio porque ficava perto da ficava contigo a área contigo a fábrica aí conseguiu aquele terreno que está hoje a vila que é lá no final da Protasso seis mil e pouco aí bom mas agora como vamos fazer isso aí precisou uma lei federal para autorizar a permuta desse imóvel e aí no Congresso Nacional conseguiam a lei para resolver esse problema imediato aí quem nos auxiliou foi o doutor Manuel Lauro que estava em Brasília e o atual advogado da União que é o doutor Luiz Adams que participava do Ministério do Planejamento aí o doutor Luiz agilizou dentro do Ministério do Planejamento para fazer um projeto de lei para fazer a permuta isso aí que demorou um pouco na minha gestão não deu para iniciar a obra aí com o prefeito Fogaça não nossa parte aqui pode contar que nós fazemos toda a parte de infraestrutura para a vila a Caixa Federal conseguia financiamento para financiar as casas para o pessoal um valor módico um valor bem pequenininho para eles não receberem de graça eles vão ter a casinha deles paga para o dinheiro deles a Caixa disponibilizou o dinheiro aí surgiu a ideia de já fazer um galpão de reciclagem equipamentos o projeto era bem ambicioso escolas de tudo era fazer uma vila modelo e realmente isso aconteceu hoje é uma vila modelo chocolatão mas a boa vontade da união a lei foi aprovada em tempo recorde por acordo de lideranças deu tudo certinho um alinhavado com a presidência da república e saiu a lei e com isso oportunizou que o município fizesse a terraplanagem tudo que era necessário para implantar a vila começou com o prefeito Fogast depois com o prefeito Fortunati que abraçaram a causa conta com os senhores e aí falei com a Câmara de Vereadores também tem que nos dar um apoio e todos os vereadores concordaram e apoiaram isso foi uma coisa muito boa então para mim esse foi um marco mas tem outro na parte de uma reestruturação administrativa dos gabinetes dos juízes que faltava uma reivindicação antiga que precisava a gente cargos comissionados nos gabinetes mais cargos de comissionado cargos em um FG maior que tinha aí nós fizemos a reestruturação nas secretarias porque agora com a informática estava funcionando vamos reestruturar tirar algumas funções das secretarias e passar para os gabinetes porque os gabinetes é que se produzem a jurisdição não é a secretaria a secretaria é um instrumento mas não é o principal principal é quem julga foi uma confusão tirar cargo de um lugar para o outro vocês sabem como é que é na minha gestão nós fizemos o início de tudo que foi de informática no tribunal tudo que foi projeto ambicioso de informática aconteceu lá na nossa gestão existia um sistema que os advogados do interior tinham que vir a Porto Alegre para protocolar uma petição nós criamos um sistema que diretamente na vara não precisa vir aqui agora hoje não precisa mais disso porque tem o vetro eletrônico mas na época que era a petição tinha que vir a Porto Alegre para dar uma petição aqui e aí nós criamos um sistema integrado o advogado chegava lá em Santa Maria e entregava a petição dele lá já estava garantido inclusive a primeira audiência com computador que aconteceu no Brasil foi lá em Passo Fundo que nós recebemos uns computadores e uns PC para os juízes e eu resolvi chegar lá não, esse PC aqui nós vamos colocar na sala da audiência para que o advogado terminar da audiência o advogado já tenha já a cópia da ata porque na época era tudo na máquina de escrever com a informática agora o camarada já terminava a audiência pedia para o advogado dar uma lida aí doutor eu olhava primeiro eu lia para ver se não tinha alguma correção para fazer fazia dar uma lida está de acordo imprime já saía cópia para ele já saía cópia para os advogados cada um tinha sua cópia não precisava e já tudo certinho ele corrigia tudo na hora e aí nós implantamos o PC na sala da audiência hoje é hoje é matéria vencida mas na época não era a importância de um projeto desse tipo me faz lembrar a história porque a história é que indica caminhos para as grandes mudanças a história nos ensina que caminho A ou B um é melhor que o outro que essa experiência já vingou foi boa então eu acho que a memória institucional é muito interessante porque e mesmo para as pessoas verem como é que era o passado como é que se produziu como é que se chegou a um resultado fantástico do tribunal das administrações na toda a estrutura do tribunal eu acho que é importante eu acho que é muito importante aliás todos os órgãos já tem a sua memória que povo sem memória é povo sem história então a gente tem que colocar essas partes então acho que é um projeto muito bom interessante para as futuras gerações gerações de servidores gerações de juízes que tem lá atrás como é que funcionava a minha mensagem seria bem simples que o tribunal e a justiça federal de um modo geral continuasse a fazer o que vem fazendo e vem fazendo bem feito continuem sempre assim que prestarão grande serviço à sociedade